O Alegre busca a solução para a insuficiência de recursos. Conselho de Desenvolvimento cria trabalho para melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana. Exportadores de deficiência mobilizados para ampliar a representatividade política no Estado. E as homenagens aos 108 anos do poeta Mário Quintana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Uma das principais referências hospitalares do Estado, a Santa Casa de Porto Alegre, enfrenta dificuldades para obter recursos e manter o bom atendimento. Os gestores alertam para a necessidade de encontrar uma solução para as despesas geradas pelo SUS, que representam mais da metade das consultas médicas da instituição. Sem a Santa Casa de Porto Alegre, como ficaria a saúde dos gaúchos? Somente no ano passado, o complexo com sete hospitais realizou mais de 755 mil consultas médicas, 47 mil internações, 60 mil cirurgias e partos e 4 milhões e 700 mil exames e tratamentos. No ano passado, mais da metade dos pacientes atendidos pela Santa Casa de Porto Alegre vieram do interior do Estado à procura de exames, especialidades médicas, cirurgias que não encontraram em mais de 420 municípios. Moradora da cidade de Feliz, Lourdes está conseguindo fazer o tratamento correto na Santa Casa. Eu sempre fui atendida, nunca fui para nada aqui para baixo. Eu estou muito bem atendida e estou muito bem aqui também. Annelise precisava de atendimento dermatológico. Eu vim fazer uma cautilização, que eu tenho problema de pele e lá na minha cidade não tem, não fazem isso. Então eu tive que buscar ajuda aqui em Porto Alegre. Por lei, quase 70% dos serviços prestados por um hospital filantrópico tem que ser para usuários do Sistema Único de Saúde. Mas, para cada R$ 100 gastos com um paciente do SUS, apenas R$ 65 é pago pelo poder público. O que há necessidade do poder público entender que a demanda de recursos dos hospitais filantrópicos e Santas Casas, isso tem que ser revisto e com urgência. Sou pena de, num futuro breve, a gente ter muitas dificuldades no atendimento SUS. A Santa Casa depende do repasse de recursos do município e do Estado. Mas não basta. Faz empréstimos bancários para cumprir com suas obrigações. Outras fontes financeiras da instituição são o atendimento a usuários dos planos de saúde particulares e um estacionamento gigante. A Santa Casa teve um déficit na assistência ao Sistema Único de Saúde em 2013, contabilmente apontado, de R$ 112 milhões. E, essencialmente, esse déficit cresceu de 2012 para 2013. Em 2012, esse déficit tinha sido R$ 75 milhões, cresceu para R$ 112 milhões, porque a Santa Casa está participando de uma política governamental federal de redes. O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro mais dependente dos serviços de hospitais filantrópicos, segundo a Federação do Setor. São 25 instituições com uma dívida que ultrapassa R$ 1 bilhão. Nós reconhecemos que estamos tendo por parte do governo uma atenção que tem nos apoiado, importantemente, com relação a esse déficit que temos, com duas políticas da maior importância. A primeira delas é criar uma rubrica no orçamento do Estado de cofinanciamento às instituições filantrópicas, Santas Casas e instituições filantrópicas aqui no Rio Grande do Sul. Então, a primeira decisão política muito importante. E a segunda, a previsão de recursos estão sendo liberados, nesse ano de 2014, R$ 250 milhões em apoio a esse déficit que os hospitais estão operando continuadamente. A Secretaria da Saúde do Estado informou em nota que repassou aos hospitais filantrópicos gaúchos cerca de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais entre 2011 e 2014. E com relação à Santa Casa de Porto Alegre, o repasse foi ampliado de R$ 8 milhões em 2013 para R$ 14 milhões neste ano. E um grupo de trabalho criado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado vai discutir e encaminhar propostas de melhorias na mobilidade urbana na região metropolitana de Porto Alegre. O GT atende a uma resolução do terceiro encontro da Rede Brasileira de Conselhos de Desenvolvimento realizado em fevereiro deste ano em Brasília. O grupo formado por integrantes da sociedade civil, do governo estadual e especialistas vai analisar os principais problemas de transporte urbano e logística da região metropolitana. Para este conselheiro, o planejamento é essencial para a execução de obras públicas. Pegas, por exemplo, a questão da BR-116. A BR-116, para quem vem de Novo Hamburgo trabalhar em Porto Alegre e tem que voltar no final do dia, nós estamos falando de 132 mil veículos dia. O que que isto representa? Uma hora e meia por dia de ida e uma hora e meia de volta são quase duas horas e meia, quase três horas de tempo. Isto é tempo que se perde, é gasto de combustível. Tudo isso se encarece, nós temos que melhorar a vida das pessoas. Se tu tiveres um plano que foi transformado em lei para os próximos 20, 25 anos, todo governante que chegar vai seguir aquela orientação. A região metropolitana de Porto Alegre é o quinto maior aglomerado urbano do país. Com aproximadamente 4 milhões de pessoas distribuídas em 32 municípios, a área representa, em termos econômicos, 40% do PIB do Rio Grande do Sul. Para esta especialista, o desenvolvimento local está diretamente ligado à mobilidade. Por cálculos de algum tempo da região da Metroplan, nós oferecemos em Porto Alegre cerca de um milhão de postos de trabalho. Ora, as pessoas ocupadas em Porto Alegre são 600 mil. E se imagina que desses 600 mil, existam mais ou menos uns 60 mil que saem de Porto Alegre para trabalhar em outros lugares. Isso significa que nós temos alguma coisa entre 450, 460 mil pessoas que acorrem a Porto Alegre para trabalhar. E isso explica em grande parte todo o congestionamento que nós encontramos em todas as estradas que chegam a Porto Alegre. Em junho, a Metroplan entregou à Caixa Econômica Federal os anteprojetos de infraestrutura para o Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano e Metropolitano, que vai receber cerca de 314 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Não é um projeto simplesmente de estrada, é transformar aquilo que a gente tem em termos de transporte, dando condições de mobilidade. Como as faixas exclusivas para ônibus que a gente vê em plantação, elas estão agora bastante noticiadas aí, né? Aqueles corredores exclusivos, ciclovias, questão de melhoramentos nos passeios também. É um projeto que transcende um pouco a mobilidade de veículos e também trata de questões de acessibilidade. E com o objetivo de orientar os ciclistas para uma circulação mais segura, a EPTC realizou na manhã desta quarta-feira uma ação para a educação no trânsito da capital. A abordagem ocorreu no cruzamento da Ipiranga com a Beira Rio, próximo ao Parque Marinha do Brasil. A ação faz parte da Semana de Educação para o Trânsito e quer conscientizar os ciclistas sobre uma circulação mais segura nas vias da capital. 21 acidentes registrados com bicicletas nos primeiros seis meses do ano. Três tiveram vítimas fatais. O objetivo da ação é levar esse número a zero. Para isso, é preciso atenção no trânsito e equipamentos que garantam a segurança da bicicleta e do ciclista. Existem dois tipos de equipamento. Existe dois equipamentos da bicicleta e dois ciclistas. Os dois ciclistas, que embora não sendo obrigatório, mas é muito importante, capacete, óculos, luva de proteção, a roupa também, vestimentas claras que possam identificar de longe. Isso, com certeza, vai ser a diferença. Para a bicicleta, é o espelho retrovisor, que é obrigatório, os reflectores nas rodas dianteira e traseira, e também na parte de trás e da frente, os luminosos ali, são equipamentos obrigatórios. O agente lembra que a bicicleta é considerada um veículo de propulsão humana e, portanto, está sujeita às mesmas leis de trânsito dos demais. Ele também chama atenção para os erros mais comuns entre os ciclistas e que são os principais motivos de acidentes nas ruas. Quem não é um bom ciclista e admite isso é o aposentado Jorge Baques. Embora ande todas as manhãs e saiba da importância dos equipamentos de segurança, ele abre mão do capacete por uma questão de conforto. Sorte dele que nunca se envolveu em acidentes. Eu passo sinal fechado, eu abuso, então eu não sou consciente. Mas acidentou? Não, nunca. Nunca, para não dizer, uma vez eu caí da bicicleta, mas de babaquice. Bom, e neste dia 30 de julho comemoramos o aniversário do poeta Mário Quintana. Se estivesse vivo, Quintana faria 108 anos nesta quarta-feira. E para comemorar a data, o Jornal da TVE preparou uma homenagem ao poeta. Ao longo de toda essa edição, nós vamos apresentar trechos de poemas de Quintana com os colegas da nossa redação. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. E a segunda reportagem sobre a participação das minorias aborda hoje a representação da política dos portadores de deficiência. Isso é o que você confere depois do intervalo. E a segunda reportagem sobre a participação das minorias abordadas hoje a dia.